Esse é o canal. Esse é o canal do YouTube, é o canal do YouTube. Na minha vida. A gente é vídeo. Esse é o vídeo. Eu tenho que comparte. Ninguém é querido. Ninguém é querido. Você não vai dizer que... Nossa, de todo mundo é um verdadeiro, vai querer dar um trabalho de qualquer método de informações que não passam. Canal, precisa que ele recantar o vídeo. É... Agora vamos ver a gente aqui na frente. É... É... Alô, único. Não é, não é comprar não. É... Não éelltando o relógio. Não, eu não tenho que comprar nada. É, eu não tenho que comprar nada, hein? O contrário não, hein? É, deu? Aí, eu não tenho que comprar nada. soll existe não, tá? É, eu tenho que comprar nada, hein? Não 100% é, deu? Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não.